Nessa semana, a bancada do Partido Novo, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, enviou um ofício ao Ministério Público do Estado pedindo que apure algumas informações que nós levantamos sobre um fato um pouco estranho. Acompanhem comigo. Em novembro do ano passado, a Assembleia aprovou um projeto de lei do governo do Estado que doava um terreno de cerca de 90 hectares na cidade de Guaíba, aqui do lado de Porto Alegre, para o Inter, esse terreno foi avaliado pelo governo no valor de 16,6 milhões de reais e o PL aprovado na Assembleia propunha uma contrapartida que o Inter deveria pagar em reforma de escolas, construção de estruturas, etc. Algo bacana porque o governo do Estado não tem dinheiro para fazer isso. Só que essa contrapartida era de somente 20% do valor. Só que ocorre que, menos de dois meses depois, o Inter apresentou, nas suas demonstrações contábeis anuais, no dia 31 de dezembro de 2019, o terreno no seu patrimônio valendo 56,9 milhões de reais. Ou seja, mais de 40 milhões a mais do que a avaliação do governo do Estado que norteou o cálculo das contrapartidas em 20%. Mas as respostas da direção do Inter, especificamente as respostas da vice-presidência de assuntos estratégicos, que foi o braço responsável por essa operação e por supervisionar esse tipo de questão, não foram satisfatórias e não trouxeram realmente uma explicação sobre essa diferença tão grande de valor entre a avaliação do governo e a avaliação do Internacional, menos de dois meses depois. Diante dessa situação, no mínimo estranha, nós optamos por oficiar o Ministério Público para que apure o porquê dessa diferença tão grande. Isso não se trata de uma questão clubística. Se trata, sim, de fazer uma devida e efetiva fiscalização sobre para onde vai dinheiro público. Além do que, essa acusação de que a gente está fazendo isso para o clubismo não sustenta pelo simples fato de que a nossa bancada de dois deputados tem um gremista e um colorado. Nós defendemos o desenvolvimento, é claro, da cidade de Guaíba e da região onde o centro de treinamento do Inter deve ser construído, esperamos que seja construído o quanto antes, mas esse desenvolvimento não pode se dar a qualquer custo e sobre princípios básicos da administração pública. Deixando bem claro, isso não é uma ação contra o Inter, nem contra ninguém em específico. Nós estamos apenas pedindo que o Ministério Público apure eventuais irregularidades e nos ajude a esclarecer essa questão. Por que, afinal, há essa discrepância tão grande entre as duas avaliações?